Salve, salve galera do canal, quem nos fala de novo sou eu, Eduardo Bom galera, hoje eu estou trazendo um vídeo aqui sobre o motor puxando o ar pela tampa do óleo A pergunta foi do... Estou aqui com o Otoniel José Pereira, ele perguntou Boa noite, parabéns pelo vídeo Nos motores EA111 a partir de 2014 é normal dar vácuo na tampa de óleo, a chamada pressão negativa? Bom, não, Otoniel, não é normal Se está ocorrendo no seu carro a partir de 2014 Saiba que o causador desse defeito é o defletor de óleo, a válvula PCV Também conhecida como filtro anti-chama, a gente chama anti-chama mais popularmente Trata-se de uma peça parecida com essa aqui Essa aqui é dos modelos de 2013 para baixo No caso do meu carro ele utiliza ainda esse modelo aqui Você ressaltou que os 2014, para cima, o Gol G6 É normal isso acontecer? Bom, o anti-chama do Gol G6 é diferente do G5 Do Gol Saveiro Voyage G5 2013 para baixo Ele já é diferente, eu vou tentar deixar um print aqui com uma foto de um Então como vocês viram lá, ele tem uma parte arredondada Mais para cima, assim na parte de cima Próximo da saída, onde tem a saída aqui do anti-chama Do caninho, e o que acontece é o seguinte Aquilo é um diafragma E aquele diafragma, ele faz o controle ali Dos gases, né? E quando ele se rompe A passagem de ar fica direto E ficando direto O que é que acontece? Toda a mangueira do anti-chama De todos os motores, ela sempre vem para o coletor de admissão Ou seja, ela vem para a TBI ser sugado Esses vapores para serem queimados no motor O meu eu fiz essa invenção aqui do reservatório de óleo esportivo Para evitar de sujar a TBI Melhora um pouco o desempenho do carro O carro fica melhor porque não vai ter aquele vapor Aquela massa de ar quente indo para dentro do motor Certo? Essa é outra história Então vamos lá Quando esse diafragma, ele se rompe Ele vai deixar a saída direto E quando o motor está ligado O motor vai puxar o ar da admissão do filtro Seja ele original ou esportivo No caso do meu que está com esportivo Então ele puxando esse ar Ao mesmo tempo, se essa válvula que impede Esse diafragma que é feito para impedir que haja Haja um controle Ele é feito para impedir que o motor puxe Arra descontroladamente de dentro do bloco do motor Ele faz o controle Faz um... Faz uma... Faz tipo uma peneira lá, né? Para poder controlar Certo? No caso do antigo, ele é o seguinte Está vendo aqui, ó Isso aqui é um anti-chama que eu abri Certo? Os antigos tinham esses defletores aqui dentro Esse labirinto aqui, ó Está vendo, ó Olha aqui como ele é por dentro Ok? Está vendo? Então antes de chegar aqui no caninho Ele tem todo esse... Esse labirinto aqui Esse defletor dentro Essa peça plástica aqui Esse labirinto Ok? Aqui é a frente, está vendo? Entra por aqui Está vendo, ó E o novo avoxivaga analisou direitinho E fez esse diafragma Quando se rompe Você trocando resolve Então voltando lá Então o motor Quando esse diafragma Ele se rompe O motor vai puxar Descontroladamente o ar Que há dentro dele Porventura dentro do motor Como as galerias de retorno de óleo São um pouco maiores No motor A111 O que acontece é que também vai puxar Todo o ar existente também em cima Na parte da tampa de válvula Na parte onde está Os tuchos e os balancinhos Aqui em cima E aí é onde entra Essa puxada de ar Aqui pela tampa do óleo E você sente puxar Há casos Quando você tira a tampa do óleo O motor até acelera Porque você deu uma entrada De ar falsa para o motor Então vai entrar o ar atmosférico Por aqui Vai passar pelas galerias Pelo bloco Pelo anti-chama E chegar a TBI Para ser queimado No motor E isso Não é legal Você ter isso aí No seu carro Esses vapores Não vão estar sendo bem tratados Pelo anti-chama Que vai estar com O diafragma rompido E aí vai dar Mais excesso aqui De vapor Sujando a TBI Sujando o coletor de admissão As velas As válvulas E isso ocasiona Problemas Então o ideal Para resolver essa situação É trocar esse anti-chama Que na linha G6 A Volkswagen alterou Esse aqui Se não me engano Ainda pega No G6 Mas como a Volkswagen Alterou aí Para resolver Esse problema aí Da borra de óleo Então galera Para a Volkswagen Inventou isso aí Para amenizar Essa questão da borra O anti-chama Ele do G6 E aí você vai encontrar Ele aí Na internet Tem para vender Você encontra também Na concessionária E o melhor anti-chama É o original Nunca é o paralelo Porque aí você tem garantia Que ele roda à vontade Tem muita gente Que adapta esse aqui Coloca esse aqui Porque a furação É a mesma Do bloco Aí ele pega certinho Mas o ideal É usar esse aí Do G6 Porém tem esse defeito Que é o diafragma Quando o diafragma Se rompe Vai ocasionar isso aí Essa puxada de ar Pela tampa do óleo Ok? Então mais uma vez Eu quero agradecer A atenção de vocês Desejar a vocês Fiquem com Deus Um forte abraço E até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu, obrigado Fui! Tchau! 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 Tchau!